As elites do Rio de Janeiro me odeiam, me odeiam, eu levo vida austera. Não vou me odiar porque eu não vou às boates, porque eu não vou aos restaurantes, porque eu não vivo lá, no joque clube, não há de ser por isso. Eu vivo na minha vida de trabalho, não ando nem sequer com ostentação de governo, nem convivia naqueles palácios, andava sozinho na rua. A mim eu tenho, tenho ódio. Não é por mim, Leonel Brizola, por causa dos setos. Não toleram que os filhos da pobreza tenham escola a nível da classe média. Não toleram. Tanto que eu costumo dizer, olha, se o velho Marcos baixasse por aqui, resolvesse dar uma volta, certamente ia passar aqui por Campinas, mas aprenderia algumas coisas aqui. Mas, caminhando por esse país aí, o velho Marcos ia coçar as barbas, porque ele ia verificar. Que coisa estranha tem aqui. Além de classes, tem castas. Além de luta de classes, tem imposição de castas. Há um conteúdo cultural no procedimento dessas elites tradicionais brasileiras. Claro, um país que recém saiu da escravatura. Está aí, estão aí essas sequelas. Então, eu acho que aí está a questão. Não sonhemos que vamos sair da pobreza, do subdesenvolvimento, dessa dominação colonial, dos maus negócios e tudo isso aqui, sem atacarmos. E nem tenhamos ideia que vai diminuir a violência e a criminalidade. Não vai. E nem tenhamos ideia da pobreza.